Bem-vindos ao Oberg! Eu sou o Ed, esse é o Oberg Nerd e hoje vamos falar de Lovecraft Country Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Quando Lovecraft Country estreou, eu gostei tanto da série que fiz um vídeo de primeiras impressões Agora, aproveitando que essa semana temos o Dia da Consciência Negra Resolvi chamar aqui um convidado para a gente analisar mais profundamente os episódios dessa primeira temporada Então é claro, temos spoilers Eu trouxe aqui hoje o André, que é um amigo meu, ilustrador e nerd também, que gosta bastante dessas coisas E eu achei que seria válido porque obras como o Lovecraft Country, o Pantera Negra, o Watchmen São séries que, por mais que a gente que é branco seja impactado por ela Para vocês negros e tem toda uma vivência na pele sobre várias coisas que são abordadas ali Tenho certeza que o impacto é bem mais significativo Então eu achei muito importante ter o seu ponto de vista aqui hoje Obrigado pelo convite, porque para mim essa série impactou bastante Já considero uma das melhores séries de 2020 Eles conseguiram ressignificar a obra de um autor assumidamente racista Usando as mesmas ferramentas dele, do horror Trazer uma abordagem mais atual sobre o racismo E achei a série muito importante, até porque os negros que são representados lá não são estereotipados Porque geralmente em filme de horror é aquele clichê do negro ser o alívio cômico É o primeiro que morre Essa série, como tem uma representatividade maior Eles não precisam ter uma característica única para se destacar que é negro Não, na verdade, cada personagem tem várias camadas E que dão mais profundidade para cada um Inclusive falhas, né? O pai do Tic, por exemplo, tem vários problemas Você citou o pai do Tic, que é o Montrose O legal é que com a primeira aparição dele a gente já odeia ele, né? A gente acha o cara que é um cara desprezível Esse personagem vai desconstruindo à medida que a série vai avançando E no final você entende tudo o que ele passou Como a vida maltratou ele, como ele apanhou da vida Era um cara reprimido da opção sexual dele Ele apanhava do pai, às vezes achavam que ele era burro, mas ele era dislexo E ainda mais para uma sociedade lá dos anos 50 Já não aceitava negro Agora um negro gay Então ele foi muito reprimido Ele é um dos exemplos de personagens que tem essa desconstrução Até o protagonista, que é o Tic Ele começa como protagonista Só que chega no sexto episódio, que é aquele da Coreia A gente vê que ele era um soldado Que ele fazia o que fosse preciso Torturava, matava gente Aproveitando que você citou esse episódio da Coreia Eu queria destacar duas coisas sobre os episódios Que eu achei muito interessantes A história ser coesa, né? Ela vai tendo uma crescente Da ascendência do Tic, da família dele ter um poder Que ele herda no sangue Ele vai tendo essa construção de um ritual que está vindo E de um livro que ele tem que ter Para ter um encantamento de proteção E eles vão construindo essa história ao longo da temporada Embora a história seja uma só Cada episódio tem um gênero diferente Um gênero de terror, né? Ou de ficção científica, ou de aventura Então o primeiro episódio, ele é um filme de monstro Já o segundo episódio, ele é um filme daqueles antigos Que tinham um culto misterioso E esse da Coreia, ele é interessante por dois pontos Ele trata de uma lenda coreana Que é da raposa de nove caudas E elas exploram esse negócio O foco do episódio é na Ji-A Que é a namorada coreana do Tic E a gente vendo pelo ponto de vista dela Torna o Tic uma figura meio vilanesca naquele episódio Eu achei muito legal para a construção dele, né? Mostrar um outro lado Como outra pessoa via ele, né? A gente tem até um choque Porque a gente está indo com ele Aquela história toda E de repente a gente vê agora Que ele pode ser mal também O Tic começou a ter uma relação com a Palette Não era algo romântico Igual ele fazia com a Toriana Que nem tem a cena do banheiro E ele já agarra ela Parece que é quase sem consentimento Na verdade a primeira vez que ele tem a relação com a Palette Não foi algo legal para ela Era uma coisa mais agressiva Não sei se é aquela coisa do masculinidade tóxica, né? Ele veio vivendo com isso Então você já pensa que é a criação dele Só que aí você assiste o episódio da Coreia Ele é todo romântico com a coreana Prepara lá o cinema Ele entrega flores Totalmente diferente Depois como ele vai agir mais para frente, né? É como se aquele relacionamento Tivesse decepcionado ele de algum jeito Ele agindo de outra forma, né? Num novo relacionamento No primeiro episódio Uma coisa interessante Que nos anos 50 Tinha aquela era de Incraw, né? Leis de segregação racial Que essas leis, né? Ela proibia os negros De frequentar lugares públicos Por isso que tem aquela cena Que eles estão lá dentro do ônibus Só que tem a marcação Que o negro só fica no fundo Quando eles estão na estrada Também tem lá os restaurantes Que não atendem Ou é separado Sempre tinha que... Uma instalação própria Um banheiro exclusivo para negros Um restaurante Um bar, um hotel Por mais que pareça absurdo Isso existiu, né? E esse nome, o Jim Crow Veio de um personagem De um comediante Que ele se pintava de preto Para fazer as apresentações dele Mas ele fazia uma imagem do negro Bem estereotipado Depois disso virou uma tendência Thomas de Rice Considerado o pai do Blackface Ah, sei E ficou muito popular E aí quando criaram essa lei De segregação racial Batizaram com o nome Do personagem dele E nesse episódio também Tem a outra coisa Que também é absurda Era as cidades Algumas cidades Pôr do sol, né? O nome do episódio, né? Que eles davam um toque De recolher pros negros, né? Se algum negro tivesse Depois que o sol se põe Eles poderia acontecer Qualquer coisa com eles Que a pessoa não ia ser penalizada Era a culpa Era do negro Que estava andando Fora do horário Era uma coisa horrorosa, né? Tanto que a cena Que eles são pegos Pela polícia É a execução mais lenta E mais tensa Da série também Eles não podem Ultrapassar o limite de velocidade Porque também é crime, né? Aquela cena É toda construída Pra dar aquele desespero Do sol se pondo Ele tentando sair da fronteira E é interessante Que como a gente citou Esse é um episódio Que é o gênero De filme de monstro, né? Só que na verdade Os piores monstros Do episódio São os brancos racistas Os policiais ali Que estão perseguindo eles Quando aparecem os monstros Até um alívio, né? Graças a Deus Que o monstro chegou Pra salvar o dia Porque o racista Tava pior Com certeza Quando aparece O chogote Ali, pra mim Foi um alívio Porque, sinceramente Você imaginar aquela situação Você acuado Sabendo que você Pode morrer ali E ninguém Ninguém vai saber É o terror real, né? O chogote Não existe, né? Mas o policial racista Que cismou com O pessoal A família negra ali É algo real E presente Infelizmente Até os dias de hoje Ele cita um Green Book, né? Um guia de viagem Que existiu também, né? Saiu um filme, né? Que ganhou um Oscar lá O Green Book lá Que saiu em 2018 Era um guia De viagens Que indicava lugares seguros Pros negros Pousarem, né? Um hotel Um bar Na série tem uma cena Tensa, né? Que é quando eles chegam lá Que é o lugar Que antes estava marcado Que era um lugar Que acho que a dona Era uma negra E dizer que o nome Do estabelecimento Tá mudado E aí depois Eles começam a desconfiar Que fala pro Tio George Tio George Me conta de novo Por que que a Casa Branca É branca? Aí ele fala Ele fala E conta aquela história Que a Casa Branca Não sei quando Pegou fogo E depois eles pintaram De branco E aí ele já percebeu Que o lugar ali Foi queimado Já entende que Eles fizeram alguma coisa Com a antiga dona Do estabelecimento E logo na abertura Já mostra Pra quem veio, né? Porque já mostra Todos os elementos De Cthulhu Também tem uma referência Ao Jackie Robson, né? Que é o primeiro Jogador afro-americano A jogar na Major League, né? De Baseball Tem um filme dele Inclusive estrelado Pelo Chadwick Boseman Que eu fiz um review Aqui no canal também É uma história Muito poderosa também A do Jackie Robson Ela faz referência A muitas personalidades Que eu, inclusive Muitas eu desconhecia Não falam pra gente As nossas referências Eles citam também O autor do Conde de Monte Cristo Que é o livro preferido Do Montrose O Conde de Monte Cristo Alexandre Dumas Era negro E até então Era uma das personalidades Que a gente Via retratado Como branco Que no Brasil também A gente tem exemplo Do Machado de Assis Da Chiquinha Gonzaga Que era Neta de Escravos Alporeados E a Globo até Fez uma minissérie E colocou a Regina Duarte Pra fazer Chiquinha Gonzaga E ela foi uma personalidade importante Foi a primeira mulher A região orquestra no Brasil Só que a gente não sabe Machado de Assis Um dos fundadores Da Academia Brasileira de Letra E a série É legal Que ela Ela faz citações De várias Várias pessoas Que aparecem Ou através de uma foto Ou nos discursos Ou na música Às vezes é uma citação De um poema Ou um discurso De alguém Tem vários poemas Que eles Em várias cenas A série Ela não só aborda Toda essa questão Do racismo Tornando o racismo Um elemento narrativo E de terror Para impactar Traz um reforço positivo Da cultura negra E trazer Fatos históricos Até pesados Para mostrar Que existiu aquilo Um dos mais emblemáticos E que até pouco tempo Era desconhecido Era o Massacre de Tulsa O Otman trouxe isso E o Lovecraft Country Retomou Um fato terrível Da história norte-americana Um bairro negro Extremamente próspero Foi devastado No cenário De guerra Totalmente E a série Ela trouxe isso Trouxe o Montrose Citando pessoas reais Todas aquelas pessoas Foram vítimas Do Massacre de Tulsa Também E tem aquela cena Linda Da Leite Caminhando pela rua E naquele momento Ela está protegida Por um encantamento Então as bombas Caem E não matam ela Ela está invulnerável Às bombas Se fosse uma resistência Aquilo Que aquele episódio Existiu Mas Ela está Enfrentando aquilo Para que não se repita Um episódio como esse Bem simbólico E a cena É bonita Visualmente A construção dela Todo o contexto É muito impactante Essa questão Do Massacre de Tulsa É uma coisa Que sempre que eu leio A respeito Ou que eu vejo Alguém falando Me impacta muito Porque É uma coisa Muito triste De uma comunidade inteira Ser destruída Por preconceito Por ódio Eu soube da história De Tulsa Foi algo assim Legal Por saber Que chegou a existir Uma sociedade Onde os negros Se reuniram Que eles estavam Gerando dinheiro Eu circulava entre eles E eles estavam prosperando Os negros Que eram bem sucedidos Que era O melhor dentista O melhor médico O melhor negro advogado Prosperando bastante Que estava causando inveja Os brancos Da proximidade Que os caras Achavam absurdo Por exemplo O negro tem um piano de cauda Em casa E eu não tenho nada Coisa assim E aí foi culminando Essa coisa Que arrumaram depois Um pretexto Para chegar Na cidade E com armamento De exército mesmo E é triste Porque eu imaginava Imagina se isso Não acontecesse As futuras gerações Dessa sociedade Poderiam estar Bem melhores O impacto positivo Que aquela comunidade Poderia ter causado Se não fosse isso Não dá nem para imaginar Eles tinham um cinema lá Estavam crescendo demais E a tendência Se não acontecesse Essa tragédia Eles iam prosperar Muito mais E as futuras gerações Deles Teriam um outro perfil O negro Talvez Pelo menos Boa parte do negro Daquela região Além de todo o sofrimento Que o negro passou Da escravidão Mesmo quando ele Criou a própria oportunidade E foi interrompido E aí Por isso que a gente fala Que reparação histórica Porque assim Não é por acaso Que os negros A maioria dos negros São marginalizados A história Foi fazendo Com que isso acontecesse Infelizmente Isso acontecesse Aí o pessoal fala Ah, mas se o Não tem que ter Reparação histórica Porque assim Se o negro Ele persistir Ser persistente Ele vai conseguir Sim Claro que vai conseguir Mas imagina você Participar de uma corrida Que você só pode Largar depois Que os outros É Por isso que a gente Fala bastante Dessa coisa Da reparação histórica Eu tava fazendo Uma associação No Brasil não teve Uma lei tipo Jim Crow Mas existiu várias coisas Que prejudicaram A vida do negro No Brasil Antes da abolição Tinha o ato do império O ato de 1824 Que era um decreto Que proibia O negro De frequentar a escola Em 1850 Vê a lei de terras Que proibia Principalmente negro E indígena De comprar terra Sem estudo Sem terra Aí depois da abolição Eles começaram a pensar Quem é que vai trabalhar Com a gente agora Como se Depois da abolição Eles tivessem perdido As mãos Não, aí o que aconteceu Eles resolveram Trazer imigrantes Alemães Italiãs Tratei a mão de obra Receberam ajuda Pra se instalar aqui Não foram igual Os negros forçados Trabalhar de graça O que que ele ia fazer Não tinha estudo Não tinha terra E não tinha trabalho A sociedade acabou Normalizando a ausência Do negro O pessoal não sente Que falta Que vai numa Faculdade de medicina E a maioria São brancos E cargos de liderança Também Quase não tem negro Ninguém nunca Incomodou Mas aí Quando a Magazine Luiza Cria um programa De trainee Especificamente Pra negros Cria todo esse Rebuliço Mas ninguém percebia Que antes Já não tinha Já não tinha Era só branco Mas ninguém Sentia falta Ninguém achava Absurdo Que só contratavam Brancos A gente tinha muito Isso também Nas coisas Que a gente Assistia Os heróis Da Marvel A gente pega Aquela leva Que foi criada Pelo Stan Lee Ali Nos anos 60 Só vai ter O Pantera Negra Mesmo De negro Sim O Quarteto Fantástico Todos são brancos Os Vingadores Todos são brancos E aí E aí Hoje em dia Às vezes Eles vão fazer Uma adaptação De algum personagem E eles trocam Por exemplo No Quarteto Fantástico Aquela segunda versão Eles optaram Em colocar o tocha humana Com um rapaz negro Que era até O Michael B. Jordan Aí foi aquele Rebuli Só não pode trocar Não sei o que lá Aí sempre tem aquela história Porque não criam Personagens novos Mas eles não levam Em consideração Aquele personagem Foi criado Num contexto Onde só tinha Personagem branco E aí sempre tem Um argumento Que eu acho Horrível Que o cara sempre fala Ah e se Deixarem o Luke Cage Branco Ou deixar o Pantera Negra O Pantera Negra Branco Esse é o pior né Ou Super Choque Branco Diferente Ele não entende Que por exemplo O tocha humana Não faz diferença Ele ser branco ou negro Mas o Luke Cage O Super Choque E o Pantera Negra O fato de ser negro Tá totalmente interligado Com a origem O contexto Daquele personagem E aí A gente se acostumou A ver brancos Em todos os lugares E acho que Essas iniciativas agora Com o próprio filme Do Pantera Negra Que foi um marco Na Marvel O ótimo ano passado Trouxe essa questão racial Que não era presente Na HQ Mas atualizou Dos tempos de hoje De maneira primorosa E agora o Lovecraft Count Eu sou um fã Da temática Do Lovecraft Mas dos jogos Eu tenho aqui O Men's Office Madness Por exemplo Jogos de tabuleiro Alguns jogos de videogame Mas eu ainda não tive Opossibilidade De ler os livros Mas sempre que Aquela coisa de Será que eu vou ler Esse livro mesmo Esse cara tem uma fama Meio estranha E tal Será que eu leio Será que eu não leio E aí Quando eu vi o trailer Do Lovecraft Count Eu vi a chamada Que é legal Uma série Com a temática Do Lovecraft E aí Quando eu vi Que o protagonista Era negro E tinha uma coisa Diferente ali Falei legal E tá fazendo Representatividade Um elenco inteiro E vários personagens Com importância Começa ali com o Tiki A Leite E o tio Jorge Mas depois Outros personagens Vão crescendo muito Como a Hipólica Mesmo Ela me surpreendeu Bastante Porque eu achei Que ela ia ser Sabe aquela personagem Que a esposa Enganada Eu achei que ela ia ser isso O marido morreu O pessoal ia ficar Escondendo dela Não só não foi isso Como ela se integrou De forma brilhante Assim na história E ela até passou Alguns personagens Porque viver Centenas de anos Naquele Duzentos anos Sim E ela cresceu Em sabedoria Muito mais Do que os outros Ela sabe coisas Que nenhum deles sabe Até ressaltar Falam bastante Dos produtores Jordan Peele O DJ Abrams Só que assim Quem leu o livro E pensou na adaptação Foi a Misha Green A carreira dela Não é tão longa Mas ela teve Coisas pontuais Ela já escreveu Espartacos Heroes E ela que conseguiu Fazer essa adaptação Excelente Ela conseguiu Dar essa profundidade Tanto que tem Dois personagens Eu não li o livro Mas eu sei que Dois personagens No livro são homens Que era a Cristina E a Di também É um menino Não é uma menina E ela fez essa alteração Assim Que eu acho que Para a série Contribuiu bastante Principalmente Para a Cristina Que tem toda aquela coisa Ela é branca Privilegiada Mas ela está Na sociedade machista Naquela sociedade Os negros Estariam aqui Aí a mulher negra Tem mais problemas Na sociedade A mulher branca Está melhor Mas ela está Abaixo do homem branco Também Então tem Todas essas camadas Tanto que Ela usa aquele recurso Da magia Para se transformar Num homem Para poder ter Acessos Que ela não teria Como mulher É um episódio Também Bem legal Desse da metamorfose Eu gostei Tanto da história Como dos efeitos Acho que os efeitos Para mim Foi melhor Trocando aquela pele Ali Tem todo esse significado De privilégio Da Ruby Quando ela está Com a pele branca Ela sai na rua Não precisa nem pagar Pelo sorvete Ela esbarra no menino A polícia Vai querer bater No moleque negro Achando que o menino Que está agredindo ela Tem uma coisa forte Ela está transformada Em uma mulher branca Por causa da magia Ela é da metamorfose E ela observa Depois que ela estava Confusa E ela estava agindo Como louca na rua E as pessoas Estavam preocupadas Com ela O que não aconteceria Se ela estivesse Na pele normal dela Provavelmente Iam ficar com medo dela Ou agredi-la E tal Sim Achar que era louca Esse episódio Fala também De uma coisa Que é pouco citada Porque a Ruby É uma mulher mais gordinha Coisa assim E ela falava Que ela queria Trabalhar naquele lugar E ela achava Que não A empregava negra Mas aí depois Ela viu que Contrataram uma negra E por que Contrataram uma negra? Já que é pra abrir mão Os estabelecimentos Vamos pegar uma negra Só que Que esteja no padrão físico Se ela também Não está no padrão físico Ela também Ainda vai ter Mais dificuldade E a Ruby Depois ela mostrou Que ela tinha um currículo Super inflado Coisa assim E a outra menina Ela falou Ah eu tive sorte De ter entrado aqui E de Então Tem tanto nessa parte Física E também Outra coisa Que fala do colorismo Porque a Ruby Tem a pele mais escura Que a irmã dela Logo no primeiro episódio Também Quando elas estão cantando Você já vê aquela coisa Assim A Ruby está lá cantando E aí A pessoa Quando chega a Letty Se é mais próxima Do padrão Da beleza O pessoal começa A chamar ela Para a Letty Para cantá-la também Você vai ver Que a Letty Já é tipo A mais cobiçada Mais coisa assim E a Ruby Ela tem que fazer Vários cursos Eu vou saber cantar Eu vou saber Não sei o que Tem que se esforçar Mais ainda Do que o outro Que fez bem menos E conseguiu também Chegar lá Um outro aspecto Desse episódio Da metamorfose Que é interessante De falar Quando a Ruby Está ali Trabalhando Passada de branco Ela tem aquelas Outros colegas De trabalho Que querem ir conhecer Pub Sim Onde só Frequenta negros Elas querem todas Conhecer Estão empolgadas Isso daí Me remeteu um pouco Ao tipo de racismo Que é abordado No corra Do negro ser tratado Como algo Que é exótico Que você quer Experimentar ser Mas não ter O ônus De ser Acha bonito O jeito que ele dança Então você quer ir ali Porque acha Que é quase Que uma atração Ou são Hipersexualizados É uma outra forma De racismo Que o corra Trouxe E acho que Esse episódio Aborda um pouco Inclusive Com o que o chefe Dela tenta fazer No final Ele aborda A colega Que era negra E ele tenta Forçar uma situação E abusar dela Essa coisa Dos gêneros De terror Esse negócio De trocar pele É um gênero Também Que foi popularizado Por aquele filme clássico Que é a mosca Que o cara Vai se transformando E cai a pele Aquela coisa Que é meio asquerosa Que é um gênero De terror também Bom é isso O papo rendeu bastante E o programa Acabou ficando Em duas partes Então semana que vem Espero vocês De volta aqui Para continuar Acompanhando Essa conversa E análise Sobre Lovecraft Country E seus paralelos históricos Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam Nessas redes sociais Albex72 Instagram Twitter E Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo Lembrando Parte 2 desse E que a força Esteja com vocês E que a força E que a força E que a força E que a força E que a força